André Moraes é ator e diretor com mais de 10 anos de carreira no teatro. Dentre seus trabalhos no palco, destaca-se o monólogo musical Bruta Flor, de sua autoria, onde ele vive um trovador que conta e canta sua história. É com André Moraes que a repórter Carla Batista conversa agora. André, você dialoga com várias linguagens artísticas, o cinema, o teatro e a música. Qual dessas artes te tocou primeiro? Eu comecei no teatro, com os meus 14 anos no colégio. E eu digo que o teatro é a minha arte-mãe. É onde eu me sinto centrado, é onde eu acho que eu consigo exercer de uma forma mais inteira o meu ofício, o que eu penso como artista e o que eu desejo, o que eu vislumbro. As outras eu me sinto sempre um pouco bicão, meio metido. Com o teatro eu consigo aprender muito bem as outras linguagens também. Eu sinto que, sendo ator, estando no palco, eu consigo uma transformação como ser humano ainda mais na pele, assim, e consigo levar isso também para o cinema e para a música. A música me veio junto com o teatro e o cinema também foi uma consequência do teatro também. Então, é a minha mãe o teatro. Cada manhã que nasce, me nasce uma rosa na face. Com o lavoura, a gente tem esses dois trabalhos, o Diário de um Louco e o Bruta Flor. O Diário de um Louco é um trabalho, assim, que eu... Se eu puder, eu não queria nunca deixar de fazer, assim, ser um espetáculo de bolso, né? Foi um processo, para mim, humanamente muito importante. Exatamente. Fala um pouquinho dessa construção daquele personagem. Como ator, a coisa mais delicada que eu tinha que, assim, que zelar por ela era de não ter absoluto respeito por aquela história que eu estava contando, assim. Eu não podia olhar aquele personagem de fora, assim, me colocar assim... Ah, ele... Olha o louco. É, olha o louco. Olha como ele é engraçado nessa hora. Olha como ele é ridículo nessa hora. Não. Eu acho que a gente conseguiu um momento muito precioso, justamente por essa... Essa linha tênue entre o riso e o choro, assim. E hoje é que eu soube. Confesso. Foi como se um relâmpago me houvesse iluminado. Não compreendo como pude pensar e crer que era conselheiro título. Como me pôde entrar na cabeça ideia tão extravagante. Bruta Flor, eu tive a oportunidade de ver ontem, já era apaixonada pelas fotografias que eu acompanhava pelas redes sociais. Eu acho que todo mundo se identificou naquele personagem. Eu acho que todo mundo é um pouco ele. Eu digo que o Diário de um Louco é um espetáculo noturno e o Bruta Flor é um espetáculo solar. Porque, assim, eu quis trabalhar com um universo um pouco mais luminoso, falando de questões mais oníricas e íntimas no bom sentido. Que são também... Fala também sobre solidão, fala também sobre... Que é um viés existencialista também. É, exatamente. A gente trouxe músicos para a cena. Mesmo, assim, são... A música também é um elemento narrativo. Exatamente. Eu divido... A gente divide o palco mesmo, assim. Eles não estão ali simplesmente executando as músicas. Eles estão junto comigo na cena. Renata Simone na viola, Erlon Rocha no acordeon, Michel Costa no violão. E, assim, são três pessoas que realmente fazem a diferença nesse trabalho, assim, porque ele se dispõe a estar fazendo o trabalho do ator, que é o revirar, que é o se expor, né? Que é colocar a emoção e o sentimento aberto, assim. Você também lançou um CD, né? Bruta Flor, que são canções de sua autoria, algumas parcerias e convidados especiais, né? Como a Mônica Salmasco, que eu sou fã também. Tem música do Milton Dornelas, de Chico César. Esse CD é uma consequência do espetáculo e vice-versa também. O espetáculo também é uma consequência do CD, de certo modo. As canções foram todas compostas pensando justamente numa cena, assim, numa cena específica, pensando que isso ia ser levado para um trabalho teatral. Então tinha todo um cuidado, assim, na questão da construção das letras, assim. Vamos para o cinema. Alma. Foi rodada em 16mm, né? É, exatamente. Olha só. Parece uma coisa completamente distante, né? Já hoje em dia, né? Exatamente. Mas se você... E Alma tem essa característica de ser uma coisa muito artesanal, né? De certo modo. É, é, é. Também passando por um dia, assim, era um dia na vida de uma menina, que ela acorda e quando ela vai lavar o rosto, ela vê que o espelhinho dela está quebrado. E a partir dessa coisa do espelho quebrado, ela começa a fazer questionamento sobre ela, sobre o mundo, sobre Deus, sobre a vida, sobre a mãe, sobre... Assim, ela passou o dia questionando. E a gente vê o filme todo através dos olhos dela, né? Uma subjetiva dos olhos dela, né? Que eu não queria sair pro mundo. Será que eu sou troncha por causa disso? Era tão bom se a gente pudesse escolher. A gente não pode nem escolher se quer ser uma pessoa ou outra. Mas o que é ser uma pessoa? Você já está com um novo trabalho também agora, que acho que está em fase de produção. Está na fase de pré-produção ainda. Pré-produção. Chama Rebento, que antes se chamava Amor. Eu gosto de Rebento, assim. Ah, é. Muito bem. Que bom. Então, assim, é um longa-metragem que eu estou nesse projeto desde 2007, 2008, escrevendo, assim, pensando e vislumbrando. E aí, novamente, minha parceria com o João Carlos. E aí o projeto foi aprovado. A gente está recebendo um dinheiro, uma grana legal pra fazer, pra colocar Paris, né, o filme, né? Quero agradecer a sua presença. E já sei que esse filme vai ser uma coisa grande, porque são pessoas que fazem você, a coisa acontecer grande, né? Pessoas sensíveis. E eu desejo boa sorte pra você. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado pra você. E volte pra falar sobre Rebento, viu? Quando estiver pronto. É só chamar. Ok.